Esse é o óculos do Rodrigues, ele nos conheceu pelo YouTube, chamou no WhatsApp, mandou a foto da receita e falou olha, eu gostei dessa armação da HB, modelo 0339, e queria um orçamento já com as minhas lentes mandou a foto da receita, passamos aqui o orçamento, ele já aprovou e ele escolheu o 0339 da HB, na cor preto fosco armação, com todas as cores desse modelo de clipom que são as três, o cinza, o azul espelhado, que é solar por dentro, e o noturno, que é ótimo para dirigir à noite ou por exemplo, encerração, neblina durante o dia, e o objetivo dela é tirar a força do farol alto então tanto à noite quanto à encerração, a gente usa o farol alto no carro toda a luz do farol alto que vem de frente, você usando essa lente, ela não incomoda em nada e também é que bate no retrovisor, então é muito confortável, você vai gostar com certeza ele escolheu o kit completo, armação com os três clipons e agora vamos analisar aqui a receita dele, olha, eu anotei aqui no papel veja, no olho direito, ele tem menos com menos então ele tem menos 1,75 de miopia, com menos 1 de astigmatismo para que a gente possa ter uma ideia da espessura da lente dele como já vimos em outros vídeos, a gente tem que somar os dois poderes negativos então menos com menos, ele tem uma lente de menos 2,75 na espessura e o olho esquerdo, menos 3,25 de miopia, com menos 0,75 de astigmatismo toda a receita na hora de montar, ela precisa do eixo que está anotado na receita dele, quando a gente for montar vamos colocar o eixo de acordo aqui veja, então menos com menos aqui, ele tem uma lente na espessura do olho esquerdo, uma lente com menos 4 a espessura da lente então vamos ver essa daqui é a chamada lente 1.61 não é a mais fina do mercado, que é a chamada 1.67 mas também nem é a mais comum por que eu sugeri essa lente? porque a armação dele, veja, já é grossa aqui na lateral esconde toda a borda então se para um grau como o dele eu escolher lentes 1.67 ou até 1.74 vou começar a deixar o centro da lente muito fino, muito frágil tudo isso na intenção de esteticamente só diminuir a espessura da lente aqui a gente acaba fragilizando demais o centro e não é esse o objetivo então nós colocamos aqui uma lente que esteticamente vai ficar legal e não vai deixar uma lente muito fina ao ponto de ser frágil então está aqui, olha, uma lente sem cortar ela olha a borda dela lembrando que é uma lente com os dois poderes negativos somado menos 2.75 aí você fala, poxa, é grossa essa borda? você vai ver depois que a gente cortar não aparece nada porque toda a lente negativa, o centro dela é fino e as bordas vão engrossando e essa daqui somando os dois poderes menos 3.25 com menos 0.75 uma lente com a borda de menos 4 olha aí que interessante do olho esquerdo também é a hora que a gente cortar essa lente e encaixar aqui você não vai ver nada para fora vamos montar esse óculos aqui e ver como é que fica? pronto, terminou aqui de cortar o olho direito já encaixamos a máquina já fez o corte aqui do olho esquerdo veja, esses aqui são dois acessórios que é utilizado para segurar aqui na máquina veja, depois de pronto é só tirar então, por regra a gente sempre usa o azul para o olho direito o vermelho para o olho esquerdo até para poder diferenciar também identificar está pronto, já montado de acordo com a receita aqui na armação 0339 da HB nós colocamos aqui a lente chamada 1.61 que é a espessura dela falando de uma forma mais técnica 1.61 é o índice de refração vamos conferir aqui a receita ah, e a lente dele é no material de acrílico com antirreflexo olha só esse tíquete significa que nós colocamos ele numa máquina chamada lensômetro no qual ela lê as lentes aqui depois de montada na armação para ver se está de acordo com a receita que é o que alguns oftalmologistas ou optometristas comunica para você dizendo traz o óculos para conferir mas esse papel de conferir é da ótica e isso nós já fazemos aqui antes de entregar ou enviar nesse caso veja só o olho direito menos 1.75 de miopia com menos 1 de astigmatismo e a posição do eixo que varia de 0 a 180 sempre 4 o olho esquerdo menos 3.25 de miopia com menos 0.75 de astigmatismo e a posição do eixo 70 e 4 vamos ver aqui como nós falamos após montado veja não ficaria nada para fora da borda olha que trabalho bacana então aqui não precisou investir na lente mais fina que é a chamada 1.67 a 1.61 já está joia e como falamos nós também não podemos se preocupar só com a estética de não ficar nada para fora porque também o principal é a gente não deixar o centro da lente frágil olha esse outro lado vamos ajustar aqui aí perfeito olha aí que bacana que ficou e essa armação ela vem com os clipons e o Rodrigues ele escolheu com todos os clipons que são 3 o cinza o azul espelhado e o noturno ele é preso com ímã nas laterais e o gancho no meio ele fica super firme simulando aqui a pessoa fazendo um cúper claro que não vai chacoarar dessa forma mas para a gente ver como ele fica bem firme jóia? gostou desse modelo ou da ideia de usar a sua armação com clipon facilmente você transforma uma armação de grau em um óculos de sol com grau visita o nosso site vilaotica.com.br logo na página inicial você vai ver os mais queridos modelos com clipon da Mormay da HB a marca Smart Alex Milan deseja também receber já com a receita chama no WhatsApp manda uma foto da sua receita que a gente te dá um orçamento vilaotica.com.br um forte abraço